Se quiser fugir pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar, tão perto que eu estou O seu medo de perder, não te deixa me olhar Esqueça o que passou, que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo, seus desejos cheios de cor Pro bem, pro mal, você me tem Não vai se sentir só, meu amor Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar Ei, 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 ei Sua boca vai ter tanta sede de me tomar Se quiser, sempre que quiserem as estrelas me dê a mão Deixa eu te levar And I look into your eyes And I feel it coming through And I can't help but want you more than I want to So baby, take all of your fears Cast them all on me Cause all I ever wanted was just to make you see That I could be the one to give you All that you've been searching for So long to my love And baby, let me give you more You know Se quiser, sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede de me tomar Se quiser, sempre que quiser ir às estrelas me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar E deixa eu ser real E te ajudar a ser feliz Porque eu sou o seu fogo Tudo o que você quis 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 Tudo o que você quis